Lançado o projeto Proteger, parceria entre uma cooperativa de crédito da cidade, CONSEG, Conselho de Segurança de Pato Branco e Delegacia da Mulher. A iniciativa busca apoiar crianças vítimas de abusos. A atividade é possível através do Comitê da Mulher da Agência da Cooperativa na Zona Sul. Através do CONSEG a gente fez uma parceria, a gente conseguiu as empresas, que são parte muito importante desse projeto, que sem eles a gente não conseguiria levar à frente, que vão fazer as doações, os aportes financeiros, e através desse aporte financeiro consegue então, vai conseguir fazer o pagamento dessa psicóloga, que vai ficar disponível lá para a Delegacia da Mulher e atender essas crianças. Presidente da Cooperativa de Crédito, Clemente Renosto, entende que ações como essa cumpre com uma das missões do cooperativismo, de estar inserido na comunidade com foco no ser humano. Nós do Ciclédio Parque dos Araucárias, é o nosso propósito, estar junto com a comunidade, poder construir uma comunidade melhor para todos. E esse projeto hoje, que está sendo apoiado pelo Ciclédio, ele vem de encontro com aquilo que a gente tem, que é a valorização do ser humano. Então, o trabalho realmente do nosso Comitê Mulher, onde houve ideias que vêm trazer benefícios para as nossas pessoas, em especial para as nossas crianças menos favorecidas, e é um exemplo de um projeto realmente que vem dar dignidade para as pessoas. Para o Consegue, a parceria é muito boa, e espera contar com a sequência do programa, que tem prazo inicial de um ano. E a gente acha um dos projetos mais bonitos em relação à questão de violência familiar. E a gente está iniciando, mas não vamos parar aqui, porque esse projeto tem uma validade de um ano, e a gente quer ver se o poder público, a gente consegue incentivar o poder público para sanar as dificuldades que tem, não só a delegacia da mulher, mas todos os setores policiais que precisam de mais atenção. O projeto Proteger vem ao encontro das necessidades da delegacia da mulher, da criança e o idoso aqui de Pato Branco. Uma grande ação que deve agilizar ainda mais o trabalho da polícia. Esse profissional estando na delegacia vai nos agilizar as oitivas de todas as vítimas que chegam, que hoje não poderiam, não podem ser ouvidas por policiais, pela questão de que ela não seja revitimizada e que a escuta dela seja uma escuta sem dano, pelo trauma que ela já vivenciou e que a gente não podia fazer. Nós estávamos dependendo sempre de um profissional do CREAS que tivesse disponibilidade, essa escuta estava chegando com muito atraso para que a polícia pudesse tomar as ações iniciais, mesmo pedir uma busca de um agressor. Então o que estava acontecendo? A criança ou o adolescente estava sendo retirada do ambiente e acabava ela sendo cerceada da vida dela porque o agressor não podia ser preso. Então hoje, com esse profissional dentro da delegacia, a atividade policial, a nossa atuação policial vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais ágil, que vai permitir uma atuação imediata, medidas imediatas, para que a gente possa retirar o agressor do ambiente e a vítima possa ali permanecer. Obrigado.